Fala galera, aqui vocês no meu canal, meu nome é Gabriel, você já sabe, e hoje a gente vai reiniciar o PES aqui né véi É, não posso dizer minha senha, não posso dizer minha senha Então galera, tudo aqui de novo é no PES E bora ver que a gente tira uma bola preta né, só uma só, eu não tenho sorte Aquele cara que não tem sorte sou eu véi Eu resetei meu time por causa disso Puta que pariu, eu resetei meu time por causa disso mano, disso aí Meu time tinha três bolas pretas véi, três bolas pretas e tudo bola ouro véi Eu fiz fazer isso por vocês viu mano, por vocês Deixa eu conectar aqui né Pra baixar a mídia, pra não ficar aquele barulhão Ih, conectou, eu não posso dizer assim Beleza Concordo, aceitar Sim Eu vou escolher o clássico mesmo né Vou pular aqui, porque eu não quero fazer treino, porque eu já sei já tudo Colocar o Atlético de Madrid né Vai que vem o Neymar lá Coloquei um bocado de time véi, ele não veio Se mais se viu o Neymar véi Messi, Cristiano Ronaldo, eu vou ficar maluco Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, eu vou ficar maluco Coloquei o nome do negócio lá, Gabriel, vamo 4-3-3 Timi merda E vamo rolar a roletra, fi Ô véi, quando chegar no final na Black Ball, meu Deus do céu Cê sabe o que eu e eu vou fazer véi Vamo aqui né Vamo aqui né Vamo aqui né Vamo aqui em presente Vamo receber tudo E é só as balas véi Vai que dá sorte aí né Vai que dá sorte Se não dá muita sorte assim Se der uma bola ouro, uma bola preta Bora Bora A internet Primeira coisa, vamo numa legenda de voo aqui Vamo abaixar a notificação E Só a bala Não vai vir bola preta né Como sempre, a Konomi é muito safadinha E tava uma bola preta ali, mas Eu não tenho sorte A Konomi é muito safadinha né Não coloca mais pra gente Vamo abaixar a notificação e Primeira bola preta e cliquei viu Cliquei Não, não, não Tô muito boa véi Era pra eu clicar na bola preta véi Primeira bola preta Ainda a gente tem dois Agora do Barcelona Primeiro, pronto, pronto Vem, 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 vem Bola preta Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Caralho Nossa, véi Não tô nada de cagão véi Tô nada de cagão E vai Por mim Por mim Por mim Ah, mano Não tenho sorte não Viu véi Porra É, o negócio caiu de junto da bola preta Mano Caralho Meu Deus do céu Não veio nem bola ouro véi Vamo aqui no último né É, velho O cara que não tem sorte é só eu Vamos 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 goleiro mesmo Mas se caiu o Noia, velho Imagina se caiu o Noia Eu nunca vou apagar esse jogo É sério Vem o Noia 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 Esse cara aqui Esse goleiro Nossa, véi Bugou, mano Primeiro bug que acontece comigo, véi Bugou, véi Que mentira Não Eu tenho que enviar pro grupo, véi Não, véi Tô muito emocionado, mano Uma bola preta, véi Goleiro ainda é bom, véi Caramba Eu não sei o que é o Noia Mas é bom, véi Goleiro, caramba Nossa, véi Caramba, véi Caramba, véi Caramba, mano Vamos ver agora meu time como ficou Com o goleiro Bala Preta Passeiro, tá ligado? Que a gente é pica, né? Que a gente é pica É, não foi não Que a gente é pica, tá ligado, né? Porra Primeira Primeiro bug, véi Que aconteceu comigo Primeirão 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 É... Não foi o primeiro, não Foi cinco bug que aconteceu comigo Na minha outra conta Aconteceu cinco bug Tirei cinco bola preta O Balmeang É... Dibala Modric E Kroos E... É... Aquele cara lá, o Rodrigues Nossa, véi Não tô acreditando, véi Não tô acreditando É, galera Esse foi o vídeo Só mostrando a roleta E a gente tirou uma bola preta, galera Nossa, véi A gente é pica mesmo, véi A gente é pica mesmo Esse foi o vídeo, galera Finalizando aqui E esse foi o vídeo E... Adeus! Nossa, véi Bola preta, véi É...